Alvi Como eu quero De novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero, subo as mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero, subo as mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Essa é pra meu empresário, Luiz Augusto Eu não sei do que ele tá se lembrando com essa letra Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero De novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero, subo as mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero, subo as mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim O Padre Manau, o Italo Mangabeira Os homens fortes da construção do Rio Grande do Borte Vou me esquecer do beijo que você me deu